Tá chegando visita aqui na roça! Antes de qualquer coisa, pra quem não me conhece, eu sou o Lucas Oliveira e tá começando mais um vídeo aqui no canal! Trumada, tá chegando uma visita muito especial aqui na roça. Chega pra cá seu popô! Não, calma aí gente, a visita não é seu popô não. Não começa não, tá? Não começa quando chega a dizer seu popô não, filho de uma égua. Tá chegando a visita aqui na roça. Então, você tem que ficar na minha casa, esse trem aqui? Já te falei, vou repetir, tá? Você fica fazendo só esses fulzinhos aí da cidade, isso não dá conta de nada não, isso não sabe fazer nada, não sabe colocar uma silagem pros bichos. E eu não vou ficar ensinando também mais não, tá? Ficar ensinando esse bicho a tratar não. É, então seu popô falou, tá falado. E seu popô, opinião dele, que o pessoal não vai dar conta, né? Então é isso, turmada! Bora pro vídeo, que hoje... Pera aí, pera aí, pera aí, eu tenho que mandar um salve aqui, ó. Pedir um salve da Valentina, tá? Mandar um salve pro Valentina? Valentina, ô Valentina, um salve aí, tá? Tem isso aí, já foi. Não tira ele na minha cara aqui, pô. Vai lá, vai gravar com esse povo aí. Que isso aqui, ô Xandão? Não, não tem freio não, meu filho, sai da frente. Você tem que essa visita bem aqui na roça. Não tem, não tem. Tá aqui isso pra tratar do André já, ué, pra receber da maior forma possível. Ah, geralmente esse povo que você traz aí é bem... Não, moço, mas eu fiquei sabendo que quem tá vendo que hoje aqui é bruto e vai montar até na balada. Será? É, na balada? Vai ter o desafio desmontando na balada. Nossa senhora, esse tá aí lascado demais, hein. E pra participar do vídeo de hoje, chegou o momento, vou mostrar pra vocês quem que vier aqui pra roça. Editor, coloca aí o barulhinho lá. Que rufem os tambores. Então é isso, turmada? Chega pra cá. Enzo, calta live. Eu vim de Brasília e foi pra representar, tá? Ele me recebeu lá na casa dele? Me recebeu lá bem, rapaz? Eu falei com ele, não, agora você vai lá na roça lá com o André que vai te receber, meu irmão. Porque assim, na recepção aqui é toda do André. Será que é isso tudo mesmo? Ué, rapaz, o bichinho é violento. Ah, eu quero ver, né? E quem veio junto com ele, Hanna. Chega pra cá, Hanna. Hanna, volta, Hanna. É, é conhecida como Tiringa, que é valente igual um. É aqui, ó, ela já chegou aqui falando que vai ter que dar um jeito no André, que vai dominar o André, que é isso que é aquilo. Eu quero ver a minha, viu? E pra completar esse trio aqui, que é um trio Parada Dura, chega pra cá, Gabi. Fala comigo. Ó o gato aí, ó. É o nariz, se espirrar aqui, não só vai lá não. Já era a minha câmera, se espirrar já era a minha câmera. E é essa turma aqui, é esse trio Parada Dura, que veio participar de um dia na roça apocalíptica do ar, né? Então, bora pro vídeo. E hoje o vídeo tá sensacional. Pra vocês aqui que já tá mais adaptado, né? Não, calma aí, moço. Vocês aqui que já tá mais adaptado na roça, já conhecem a vida na roça e tudo mais, esse aqui é um pedacinho que é um pouquinho diferente. Não sei se vocês já viram o filme da Narnia. Já viu o filme da Narnia? Não. Vocês nunca viram o filme da Narnia? Eu já. Já viu? Eu só assisti e fica a pau, senhor. Meu Deus do céu, já é complicado. No filme da Narnia tem o que, já que você assistiu? Tem um portal tridimensional que você entra com um outro universo. Um guarda-roupa, né? É. No caso aqui, é a porteira da roça apocalíptica do ar. Aqui agora a gente tá no mundo normal, mundo normal. A partir do momento que você atravessa aqui, ó, sente até a ventania, ó. Quer ver? Não, abre de... A ventania que bate. Bate a ventania. Vagabarosa adaptar, assim, mais ou menos, no clima de dentro aí. Passou pro lado de lá, você tá na roça apocalíptica do ar. Não, como é o apoca... Apocalíptica. A... Alopatíquitica. Apocalíptica. Não, mas antes de vocês entrarem lá, vocês vão ter que falar a palavra de ar, porque tem a palavra mágica pra vocês entrarem. Vamos fazer agora, então. Antes de qualquer coisa, seja bem-vindo a mais um vídeo. Na roça apocalíptica do ar. Eu falei certinho, pode olhar aí. Tá bom, tá aprovado? Eu chamo o bar. Apocalíptica do ar. Mas vamos parar de enrolação? Vamos embora pro que interessa? Vamos, mas logo esse trem aqui, moço. Sabe logo isso aqui, ué. Tô doido pra ver lá que tal daquele André lá que você fala que é isso, que é aquilo. Vem o povo aqui, não consegue nem segurar a portinha, ver a daquela ali, ué. Vai dar conta? Ah. Aí você me quebra, né? Eu não, agora o André é... Ele que era mesmo, viu? Faça a zoa. Pode? 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 Vai lá. Vai devagarinho. Vai sentindo a pressão aí. Ô, outro picado. Ah, vô. Aê, chegou o ar. Não, você pode vir também, hein? Se for pra eu ficar aqui, você é doido. Eu vou ficar aqui vigiando, tá bom? Não, não, não. A beija tá cagando mesmo, já. Ah, essa cerca aí vira... Aqui vira um meio fio pra mim, correndo de André. Ali tinha um pé de goiaba, ó. Foi cortado justamente porque todo mundo corria do André e subia nele. Que isso. Era mesmo? Era. Na verdade, deixa eu te contar quem cortou que pé ali. Foi o André. Quem? O André acabou com esse aqui. Lá vai moelho esse aqui também, ó. Quem é ele? Mas como é que ele faz isso com o chifre, hein? O chifre? Quem é ele? Não é possível, não, ué. Olha, esse aí é o André. Boa! Ah, isso aqui é o André? Prazer, André. Toda vez que chega aqui na roça, tem que fazer o quê? Ah, acho que é tratar dos bichos, né? Ah, muito bem. Achei que você veio mais ou menos informar dela. Aí eu trouxe esse aqui pra poder tratar pra mim, ó. Ah... É, ué, eu sei, Hanna. Beleza. É, ué. Você tá de parabéns. Acho que eu tô completamente arrependido. Ué, eu trabalho de fiscal, ué. Eu fico aí, ó. Então, vambora, né? Vou ensinar pra vocês agora como é que faz pra tratar dos bichos. Tá vendo aquele quartinho ali? Pega um pacote de silagem e traz pra colocar pros bichos. Que é trabalhador, meu filho. Vou ficar aqui só olhando. Não, a dama aqui. Não! Tá doido? Você vai colocar a dama pra trabalhar? Ela solta os bichos depois. Bota aí pra soltar o André? É melhor que vai ter hoje, não? Aí você resolve, ó. Tem três animais pra soltar. Tem o Fernandão, a Margarete, tem a balada e tem o André. O justo seria a dama soltar a mais tranquila, né? A dama solta o André, que é mais tranquilo. Eu acho que eu sei, devia soltar o Fernandão e a Margarete, ela soltar a balada e aí soltar o André. Mas por que que eu tenho que soltar o André? Eu acho, eu acho que... É porque você parece um pouquinho com eles. Aí eu acho que... Vamos fazer o seguinte, pra eles não falarem também que a gente tá dando pouco serviço pra Hanna. A Hanna vai soltar a balada, o Fernandão e a Margarete. E os dois soltam o André. Tá bom, tá fechado. Tá fechado. Nós dois. Tá fechado. Nós dois. Eu quero ver quem que é o mais cagão dos dois aqui. Nossa senhora, Mati. Vai fazer o que ele não faz em casa. Minhas costas travou, gente. Trabalha a funcionar. Que moleza. Que moleza. Opa. Boa. Coloca o tato pros bichos aí. Só que não coloca muito, não. Só as duas mãozinhas. Ah, beleza. Tá doido. Desgramou mesmo. Ó, toda vez que alguém vem cá, tem que experimentar onde tem que dar ração pra ver se é de qualidade, né? A engarração tá lá dentro, né? É mesmo, é do Silo aqui, ó. Quem que vai experimentar? Hanna. Ela. Faça um bom proveito, eu te servi. É bom que a galinha... Não, eu acho que o negócio é o seguinte. Vocês votaram pra Hanna experimentar? A Hanna que vai colocar pra vocês experimentarem. Ah, não. Ah, não. Lá vai a minha melhor vingança. Vai. Tá pronto? Ai, que legal. Água. Água, meu. Bebe água, bebe água, bebe água. Essa água é que o André é limpa a barba. É de lixo. Nossa, chega a estar azedo aqui. Onde é que tem uma torneira? Dentro da baia do André tem uma torneira lá. Eu tô passando lá. Agora, agora saiu. Agora, mostra a minha tatuagem aqui, ó. Olha lá, ó. Que fofa de essa moça. A mãe dá uma clapa de mão. Eu sei que você puxa. É nessa aqui que é a balada, ó. Mas por que a balada tá aqui ou não tem ela? A balada tá nesse aqui, mas é porque eles trocaram a placa, só colocaram no lugar errado aqui. Tranquilo a balada. Ah, bom. O cara não mexe com muita gente. Mandar a conversão. Ui, nossa, misericórdia. O Fernando é o maior pão que você vai ver na sua vida. Ô, tem medo de boi. Não tem jeito pra mexer com o goi, não, só. Só um beijinho. Só um beijinho. Nossa, um beijinho agora com o bafinho de silage. Agora vai ser sensacional. Sai fora? Eu não quero beijar ninguém, não. Chegou o momento agora de você conhecer o Fernando. Olha a Margarete. Deixa eu ver também. Olha aqui, mô. Seu tamanho, igual... Ai. Ó, você me respeita, tá? Mário, eu vou sair daqui todo marcado. Esse fica assim, original? Cresce mais não. Desse tamanzinho mesmo. Você levou isso pra preparar a suspensão, né, Lucas? É a aula fixa. Ah, é fixa. Esse é tudo na fixa. Pera aí que eu vou resolver o problema. Ô, botaram ali, ó. Não é pro nada não, acho que botou aqui, pera aí. Galinha que canta. Bota. Aí, ó, rapaz. Olha que beleza. Ô, Lucas. Galinha que canta, bota. Toma. Que isso, Zé? Que porra é essa? Aí, pega isso, velho. É de plástico. Será que o Fernando deixou pegar uns bagos dele? Ô, velho, você vai ficar com o senhor, não? Que que é isso, velho? Os convidados doido é esse. Mano, esse convidado é muito aleatório, velho. Eu tô ficando de cara, velho. Vai, pode soltar o Fernandão e a Margarete. Quem vai tentar? Ah, eita, porra! Que é isso aqui, gente? Ah, não, não é possível. Próximo capítulo. Chegamos aqui agora pra vocês conhecerem a balada. Inclusive, turmada, deixa aí nos comentários se vocês acham que esses dois peões aqui, ó, devem montar ou não na balada. Já comenta aqui bastante. Se montar é... Roseta? Roseta não é ela. Eu quero ver se vocês vão dar conta de montar na balada. Porque a balada, gente, deixa eu explicar pra vocês, outro dia eu fui montar nela e ela tá estressada, amor. Ela tá muito brava, não tô deixando. Não sei o que tá acontecendo, mas ela tá muito estressada. Eu acho que ela tá querendo pular mesmo e tá querendo jogar pião no chão. Mas é que a gente não é montar agora, não, né? Não, agora você só vai soltar ela mesmo. Você já tá experimentando tudo mesmo? Experimenta aí pra ver, velho. Não. Poxa, essa aqui é a negócio de hoje. Essa é deu 100 minutos. Não, não, não. Agora ele tem que experimentar, Lucas. De novo? Não, vocês primeiro eu tô fraquinho, ele... Coloca primeiro a lenda do alfabeto. Gente, o negócio é o seguinte. Essa aqui é a balada, tá? Vocês tem que perguntar pra você se você quer ração. Você vai falar que sim. Ué, tá duro já. Você quer ração ou balada? Quer ração ou balada? Quer balada? Oi, rapaz. O que é isso? Tamo aqui então um pouquinho, senhor? Meu dedo, balada. Devagar, mulher. Balada um pouquinho primeiro. Agora um bocadinho pro outro é grande. Come, minha filha, come. Come, minha filha, come. É igual a sua mãe. Que agora é uma combinação na parte da manhã, a gente já solta ela, faz uma mexida, né? E depois prende. O que você tá achando, meu caro? Ô, top demais, hein? Tô ensinando os camaradas aí a virar pião. E esses camaradas que virar pião, vai ter que fazer a frina dele. Você acha que vai dar bom? Na tesoura ou na maquininha? Na tesoura. Na tesoura é difícil, hein? Ah, no máximo que eu teria ser, ficar sem a frina, né? Eu acho que tem um pião aí que dá conta disso aí, tá? É, precisa falar o nome dele não, mas eu acho que tem. Tudo é um... E tu não faz alguma coisa? Eu acabei de colocar o silo pra ela. Ah, um silo, cê botou pra uma égua. Uai, e só tem uma, cê tá vendo outra? Eu botei Margareth, Fernando, botei a ração, levei o saco de silo. Ó o botador, botadorzão. Tô falando desse negócio da crina, porque vai ser o seguinte, eu tenho certeza que os meninos que vai fazer a crina aqui, vai fazer só cagada. E aí vai ter dois aqui pra arrumar, né? Vai ter dois aqui pra arrumar as cagadas. É, acabou de tacar um zero, né? Se tiver muito ruim. Tacar um zero já era. Bom que a cabelo nasce de novo, né? É, é. Já tô com a proteção pra ir ver o André agora. Vou bater cabeça com cabeça com ele que for. O negócio é o seguinte, chegou o momento agora de vocês soltarem o André. Mas pode ficar preocupado, gente. O André não faz nada de nada, é tranquilo. Como é que eu tô com queimação, porque eu comi o silo. Dependendo da pancada já vai tudo junto. Eu tô com medo. O André é tranquilo lá, ele tá quietinho ali. Tá tranquilo. Ai! Tá porra, menino. Vai depender uma pancada nessa? Mas o bicho, a cara é sua, viado. Ah, começa não. Você é igualzinho capado. Sem bola. Cadê o shift? Eu sei que vai soltar o André hoje, viu? Vai lá, vai lá. Tá bom. Mostra pra ele que você não tem problema com nada, não. Tá doido, não? Deixa ela, deixa ela. Agora nós temos que arrumar uma pra ela. Não, tá? Ela tá muito pra frente. Tá, vou arrumar uma boa pra ela. Ai, gente, pode ficar desprezado. Boa senhora! Sericorde, gente! Eu já ensinei pro André, já conversei com ele. Ele não vai pegar vocês, não, viu? Hoje ele vai ficar tranquilo, vai nem bater na porta mais. Nossa senhora! Segura! 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 Não tem que sair não, não tem que sair não! Ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Pegou! Pegou! O André arrastou no chão, acho que entrou tanto de mato no meu butinho aqui, que vê se tá junto. Que isso aqui? Turmado, e esse foi o vídeo de hoje. Os meninos aí estão aprovados, não estão? Deixa aí nos comentários. O que vocês acharam? A boldanhada sua aqui é bravo demais, mozão. Você achou bravo? Não foi nada, mozão. Amanhã ainda tem desafio com eles ainda. O que? É, o pessoal vai deixar muito like aí, que eles querem ver o desafio com vocês. Ai, ai, ai! Como é que é isso? Nossa lá vai, essa lá vai. É! É! É, turmado, deixa aí nos comentários se vocês gostaram da vinda deles aqui. Eu tenho certeza que foi muito bom. Não se esqueça, segue eles também nas redes sociais aí. E ó, comenta e curte bastante que a gente vai fazer o desafio deles com o André. Desse ladinho de cá tem uma bolinha, clica nele que vai aparecer pra vocês se inscrever no nosso canal. Nesse quadradinho de cá tem um vídeo recomendado pra vocês, fechou? Então é isso. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Vamos? Vamos, vambora! Tchau, tchau!